E a Lohana Lopes, pode entrar então, entra! Seja bem-vinda! Uh! Su-su! Eu não fui te perder, mas sim, pra nossa melhor amiga Tudo andava muito bem De vez em quando uma discussão Sempre que a gente brigava Ela vinha, apaziguava Arrumava nossa relação Mas o tempo foi passando Percebi você mudando E mudando até demais A surpresa foi tão grande Ter você beijando ela pelas redes sociais A surpresa foi tão grande Ter você beijando ela pelas redes sociais Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Brasil Lohana Lopes Sucesso! Sucesso! Tu cantava muito bem De vez em quando uma discussão Sempre que a gente brigava Sempre que a gente brigava Ela vinha, apaziguava Ela vinha, apaziguava Arrumava nossa relação Mas o tempo foi passando Percebi você mudando E mudando até demais A surpresa foi tão grande Ter você beijando ela pelas redes sociais A surpresa foi tão grande Ter você beijando ela pelas redes sociais Ter você beijando ela pelas redes sociais Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Pior não foi te perder Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Pior não foi te perder Isso faz parte da vida Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Só não consigo entender Só não consigo entender Só não consigo entender Perdi você pra nossa melhor amiga Aqui só tem sucesso Mais uma alohana Amiga, ontem ele me ligou Amiga, ontem ele me ligou E outra vez me perguntou Como é que estou vivendo Amiga, respondi que estou feliz Mas meu coração não quis Revelar que estou sofrendo Sozinha Sozinha me debruzei na janela E ali chorei por ele E ela eu vi mexer comigo Essa é a alohana lápis Brasil Amiga, ontem ele me ligou E outra vez me perguntou Se ainda estou sozinha Amiga, respondi que a fila andou E que a voz dele mudou E começou a falar baixinho Deixando parecer arrependido Deixando parecer arrependido Quem eu mais amei na vida Pareceu querer carinho Amiga, respondi que a fila andou Fica a voz dele mudou E passou a falar baixinho Deixando parecer arrependido Quem eu tão também na vida Pareceu que carinho Essa é a alohana lápis para todo o Brasil Alô, Rio de Janeiro Sucesso Sucesso Alô, Goiás Piauí Maranhão Sozinha me debruzei na janela E ali chorei por ele E ela eu vi mexer comigo Amiga, já estou ficando louca Cada dia eu morro bom Pensando ele é meu casco Amiga, respondi que a fila andou Fica a voz dele mudou E passou a falar baixinho Deixando parecer arrependido Quem eu mais amei na vida Parece que quer carinho Amiga, respondi que a fila andou Fica a voz dele mudou E passou a falar baixinho Deixando parecer arrependido Quem eu tanto amei na vida Parece que quer carinho Que quer carinho Que quer carinho Que quer carinho Lohana Lopes Irã Essa, quando sobe no palco e dá um show Irã, que prazer Que prazer música, esse talento, entregando a sua discografia, Ouro Duplo. Pode entregar também. Eita! Muito obrigado. Olha só. Pra você ver, né? Que lindo. Entrega pra ela. Que ela merece. A Lohana é uma grande artista. Que tem uma personalidade própria. Ela tem um perfil assim, muito bacana e moderno. Obrigado, obrigado. E a gente já admira e reconhece seu talento. Eu que agradeço pelo Covid, Vima Negro. Muito obrigada. A minha princesa ali, minha parente ali, ó. Tá vendo ali? Eunice Negro Lopes. E os meninos aqui das câmaras aqui, ó. O cheiro tava morrendo de saudade de você, viu? Raimundo e o Mar. Eita! Irã, obrigada, meu nego. Obrigada de verdade você fazer essa coisa maravilhosa pra gente. Isso não tem preço não, viu, meu nego? Guarda com carinho, viu? É, eu vou guardar muito com carinho. E não se esqueça que a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos. Com certeza. Nunca pare de sonhar. O programa tá top, viu? Tá dez, não perco. Obrigado. Vou mandar um cheiro aqui, posso mandar um cheiro? Mande dez. Vou mandar um cheiro pra meu conterrâneo que não perde o teu programa, viu? É. É Regis do Vinho. E toda a galera de São Paulo, da Bahia, Rio de Janeiro que tá sempre nos acompanhando, viu? Muito obrigada, meu nego. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite, tá? E quem quiser contratar a Lohana Lopes, tá aí na tela, né? Os contatos de show da Lohana Lopes está lá nas redes sociais, viu, gente? A gente faz todos os tipos de shows. Casamento, aniversário. Hoje eu tive que cancelar uma data hoje pra estar aqui no teu programa, viu? Pois é. Sede casa. Beijo, viu? Gratidão. A Eunice pensou meia questão, viu? Tchau, tchau.